E esse ano em Brasília, mais uma vez agregando profissionais da urologia, da coloproctologia e também, obviamente, da ginecologia, do qual eu faço parte. E olha só, hoje fica o convite, a promessa e o anseio de que nós possamos levar também para o Nordeste. O passarinho já me contou a possibilidade do próximo evento ser em Fortaleza, hein? Aí vai ser bom, né? Então, na verdade, o senhor, como está ativo há algum tempo junto com esse grupo, vai ser um anfitrião, então, né, doutor Leonardo? O que a gente pode esperar desse evento em Fortaleza? Na verdade, nós temos vários anfitriões. Não sou eu, mas também a doutora Lara, a doutora Estela. Existe um grupo grande de coloproctologistas, de ginecologistas atuando em ginecologia. O Ceará, hoje, é um dos maiores centros Norte e Nordeste de laparoscopia, um dos maiores centros de tratamento em endometriose. Mas não sou isso. Eu faço parte da Universidade Federal do Ceará e, hoje, nós temos um grande centro de acolhimento formando uma linha de cuidado em endometriose. Essa linha de cuidado, ela vai desde o acolhimento ambulatorial, tratamento psicológico, nutricional, fisioterapêutico e, obviamente, também em cirurgias na ambiência da ginecologia, da coloproctologia e da urologia. Hoje, nós temos uma proposta, um projeto bem ambicioso, na verdade, de disseminação no nosso estado, trazendo essa linha de cuidado para o nosso estado e para os estados do Norte e Nordeste. Essa parceria, trazendo um evento desse porte, sobretudo, trazendo os fundamentos de agregação e integração do professor Sagay para o nosso estado, para o Nordeste, é uma chance muito profícua da gente conseguir expandir. E sempre com o objetivo final de diminuir o sofrimento das pacientes, porque, uma vez que a gente aumenta conhecimento, uma vez que a gente dissemina, a gente diminui o sofrimento. Perfeito. O senhor comentou aí a respeito de toda essa linha de cuidados, essa preocupação que existe em torno da paciente, porque a gente tem que lembrar que a endometriose, ela não é uma doença isolada, apenas o ginecologista ou quando tem o acometimento em outros órgãos de outros especialistas. Existe uma rede de apoio de uma equipe multidisciplinar. Eu queria que o senhor comentasse a respeito da importância de existir essa consciência, da importância de ter o fisioterapeuta pélvico presente, um psicólogo também, porque o sofrimento da mulher portadora de endometriose é muito grande, né, doutor? Só quem passa por isso e o profissional é que tem consciência disso, certo? Perfeito. Na verdade, a endometriose é vista muito mais para além de uma doença ginecológica, muito mais para além da pélvica. Não se trata só de uma doença que afeta o intestino, bexiga e o trato genital, absolutamente. Hoje a endometriose é sobejamente vista como uma doença do corpo todo, que nós chamamos de doença sistêmica. Por quê? Porque todo o processo inflamatório fisicamente afeta a disposição, gerando fadiga crônica, indisposição, alteração do sono, alteração do apetite, alteração de comportamento. A dor crônica, que está associada com algumas lesões, na maioria das vezes é o sintoma mais comum, ela traz processos inflamatórios e percepções sistêmicas sobre a vida, sobre o futuro, gerando depressão, incapacitação, falta ao trabalho. Ou seja, imagina que não estamos falando de uma doença só da pélvica, não é só um nódulo que precisa ser retirado, é uma doença que tem um acometimento sistêmico, que tem complicações sistêmicas, sem falar dos aspectos sociais também, porque é uma doença que interfere no que nós chamamos de currículo da mulher, de projeto de vida da mulher. Quantas mulheres deixaram de viajar, de fazer pós-graduação, de estudar, até mesmo de trabalhar, muitas não conseguem sair de casa por conta dessa incapacitação. E, sobretudo, também a vida sexual. Uma vez que a gente tem uma doença que tem um cunho de expressão na sexualidade imensurável. A dor associada às relações sexuais incapacita, torna muitas mulheres aversas ao sexo, desfaz famílias. Ufa! Tanta coisa, não é? Então, para a gente falar de tudo isso, a nossa atuação como médicos é uma pequena fatia. A psicoterapia, a psicologia focada na saúde da mulher é fundamental. Nós temos a nossa clínica, temos também na universidade, todos os serviços especializados, além da fisioterapia pélvica, que é a nossa grande parceira. Porque não adianta a gente tirar as lesões. Precisamos tratar a neuromodulação, precisamos tratar músculo, precisamos tratar também a dor crônica com especialistas em dor. Nós trabalhamos com anestesistas, com clínicos especialistas em dor. E toda uma equipe não médica, aliada à nutrição, que também é importante, gastroenterologista, gente, todo mundo para tratar de uma doença que é do corpo, que é da família e que também é da sociedade, sim, por que não dizer? Porque ela afeta a história de vida das mulheres, que hoje são tão importantes. E até a próxima.